Então tá bom, cana tá na track e os gravei batendo no som Arquita tá na trama, frio do bolo no marrom Comande a moda, foca nem pensar pular no can Essa beat tá na van, fica pousadona falando que é minha fã Corre das 25, relax com a medição Na gaza com meus paixas de cara até amanhã Tropa tá formado, os maloca, cara do crime Com essa aventura pensando que a vida é filme Comédia fica em choque quando o Benny lança hit Se flopar esse baile, o bonde desce pro elite Canto acelerado, deixa que o bike tá freak Isso não é madrugada, bem-vindo a Santa City Já liguei os Raul pra separar uns clonado Que hoje eu tô no lounge, seis beats do lado De nave na city, rasgando um asfalto Peça na cintura, se tiver mandado Branca é lozoado, quer falar de chop Toca no maninho que a tropa te cobra Só troca de tiro e acerto de quinta Essa beat da pússip ou mal gostosa Bitch rabuda dançando na sala Bitch rabuda jogando na terra Ela pede tapa que eu tô no veneno Beijinho no pescoço e eu louco de bola Glotando de puta nesse club Ela senta bafo num holó De rádio na cintura, pé de foto Nabura os big se matando pau RIP na bunda e dedo MD Em seguida vem sentando de costa Playboy não pega ela de HB20 Eu como ela dentro do meu costa É que esses caras nunca deram nada E na internet eles falam só bosta Da santa é isso, da santa é aquilo Pra você eu ofereço minhas bolas Tá aqui tentado todos os meus planos E na minha mente já passa um filme O olho gordo que anda me julgando Ultimamente precisa de regime A ingratidão é a virtude dos fracos E a lealdade é algo sublime Eu nunca precisei pagar de nada Esses caras só falam e nunca viram crime Eu sei de tudo que um dia eu passei E me orgulho da minha trajetória Eu lembro bem de todos os motivos Que me levaram a largar a escola Já fui um dia desacreditado Já tentaram me colocar pra baixo Me superei e me tornei gigante Graças ao meu Deus não cedi ao fracasso E hoje em dia como é que nós tá? 20 mil na conta só pra nós gastar Chama as vadia pra gente trovar Que hoje o rolê vai ser o bimbar Chama o Benny se tu quer chapar Chama o da santa se tu quer trançar Pega os copos com bote e ciroque Que essa noite, baby, tu vai sentar E aí E aí E aí E aí Obrigado.